Ah, me ajude, ah, o Gularte precise de ajude. Gularte, ninguém mandou você mexer com a maior fanbase do Twitter. Então, eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu acho que não, eu não sei. Eu vou contar aqui de qualquer jeito, cara, tanto faz. Eu me envolvi numa tritinha com K-popers esses dias, sim, que eu nem imaginava que a galera iria implicar na verdade, mas tudo bem. Mas olha só, implicou, não é mesmo? Agora, Gularte tá sendo atacado por K-popers, ah não, ah. E eu vou explicar o que aconteceu, tá? Eu não vou falar mal de K-pop nesse vídeo, tá? Mas eu sei que vai ter muito dislike de qualquer maneira, porque muitos K-popers não aceitam opiniões diferentes, pelo que parece. Mas eu não ligo, tanto faz, bora tirar leite, vamos ordenhar bastante esse assunto aqui, porque dá view, tá? Vamos lá. Pra você que não sabe, uns dias atrás no Twitter, teve uma grande discussão entre pessoas normais e K-popers. K-popers são pessoas normais, mas você entendeu, né? O Felipe Neto chegou assim e tweetou. Amigos do meu coração, esse troço de colocar um vídeo do seu ídolo dançando em absolutamente todos os tweets que você posta está realmente insuportável. Vocês fazem isso até quando interagem no post sério, aí fica parecendo que estão debochando, que coisa mais chata. Gularte, como assim que você quer dizer com isso, cara? Eu não entendi nada. Tá, vamos lá, deixa eu explicar aqui. Então, no Twitter, tem um pessoal que tem uma mania, tá? Isso não se resume a K-pop, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas é de onde que eu mais vejo que sempre que eles respondem a algum tweet, a pessoa se sente na necessidade de colocar um videozinho com o ídolo deles dançando, uma pessoa que eles admiram, só que tipo assim, sempre. E isso é chamado de fancam. Pra você que usa Twitter, sei lá, mano, Facebook, por exemplo. Imagina se eu fazia uma postagem da hora lá, tipo, sabe, postar um meme da hora. Aí uma pessoa responde com um vídeo de alguém dançando e é sempre o mesmo vídeo. A cada comentário que a pessoa faz, pode até responder vários comentários, sempre vai ter aquele mesmo vídeo. E eu li um pouquinho sobre, cara, por que as pessoas fazem isso, né? E eu descobri que elas fazem isso pra pegar views no vídeo dela. Pra conseguir views pro idol, pro artista do vídeo, sabe? Aí as pessoas pensam, hum, eu quero pegar view nesse meu vídeo aqui. Então, eu vou postar esse vídeo nas respostas em todos os tweets que eu consegui. Todos. Olha que coisa legal, que não é nem um pouco chata. Então, Felipe Neto tava reclamando disso e depois ele ainda reclamou e falou que vou seguir bloqueando e recomendo que todos façam o mesmo. Se viu alguém usando vídeos irritantes de idol dançando na timeline, denuncia como spam e bloqueia o usuário. Essa galera tá cagando a timeline do Twitter com essa chatice. E aí, disse, cara, eu queria deixar claro que eu sei que isso não representa toda a comunidade do pop, nem kpop, sei lá o quê. E tem até gente dentro dessa comunidade que reclama disso, né? Então, relaxa, tá bom? Enfim, eu decidi dar minha opinião sobre tudo isso, né? E é aí que começa a treta. Eu twittei exatamente assim, ó. O Felipe Neto tem razão. É meio chato isso do pessoal colocar vídeo do idol em todos os tweets. Os únicos que gostam disso são outros kpopers, mas ninguém. Eu, quando tô descendo os tweets e vejo um vídeo, eu desço rápido pra não tocar o vídeo. Às vezes, nem leio o tweet da pessoa. Mas também não vou ficar bloqueando, nem denunciando por spam, é tanto faz pra mim. Eu twittei só isso, tá ligado? Falando mó de boa, só falando que achava meio chato. Eu posto um tweet mó da hora, bonitinho assim, tá ligado? Aí vai um monte de galera e posta um vídeo nada a ver, cara. Pra meio que debochar, tá ligado? Ha, incomoda mesmo? Então toma aqui o vídeo. Você pode nem achar que incomoda tanto pra você falar Olha lá, tanto faz, tá ligado? Mas é lá, eu nem vejo no meu tweet direto, blá blá blá. Sim, mano, mas eu tenho muitos seguidores no Twitter e consequentemente eu recebo muitas respostas no Twitter. E boa parte dessas respostas são de vídeos sem nenhum sentido. Que as pessoas postam só pra ganhar view, é. E eu falei só que era meio chato. Olha, eu nem falei que era insuportável, nem nada, não, não, não. Eu só falei que era meio chato. E eu acho que a galera que faz isso, né, mano, que fica fludando, principalmente os kpopers, ficaram irados comigo. Só porque eu achei chato, só porque eu dei minha opinião. Acho que eu não tenho o direito de achar chato, pelo que parece. Não, e é sério, cara. Teve pessoa que era, tipo, meu fã, assim, mano, que me acompanhava, acompanhava meu canal, meus vídeos e falou assim Não, eu não vou mais acompanhar você. Só porque eu disse que eu achava chato ser fludado de vídeo aleatório. Tipo, como assim, cara? Aí a pessoa faz isso e ela se sentiu ofendida só porque eu teve... What? Até o Gularte e PQP, mano, eu desisto. Youtubers que eu gostava, por que me decepcionam assim? Você vê que ela até posta o vídeo do Idol no próprio Twitch, isso é muito em doido, assim. Não tem nada a ver com o assunto. Cara, what the fuck? Eu só falei que eu achava chato, você tá fludando vídeo, entendeu, mano? Em Twitch que eu não tenho nada a ver, que eu não tenho motivo pra você postar. É só isso. É ó, minha opinião. Ó, ó, minha opinião. Eu sei que a internet, que ela não gosta de opiniões diferentes, só eu entendo. Mas caramba, é só minha opinião, mano, é só isso. E, pois é, mano, depois desse Twitch meu, eu peguei muita atenção, muita pessoa viu meu Twitch. Principalmente de pessoas que não me seguem, que não me conheciam. Então, sim, eu fui bastante xingado, porque o assunto tava em alta, porque o Felipe Neto tinha comentado também. Aí eu falei, ah, vou comentar e pronto, todo mundo viu meu Twitch. E eu vou falar, mano, que eu nem ligo de ser xingado, cara. Sei lá, tanto faz pra mim. Mas se vocês vão me xingar e me fludar propositalmente só porque eu apresentei minha opinião, que eu falei que achava chato, o pessoal falou, ah, agora vamos fludar ele. Olha como é seu trollzão aqui, ó. Aí eu vou aproveitar também e fazer um vídeo, né, se vocês me permitem. Eu também quero me aproveitar do assunto aqui, como todo mundo se aproveitou postando vídeo aleatório. Meu amigo, fazemos isso pelos nossos ídolos, pelas pessoas que nos salvam constantemente. Porque queremos reconhecimento e visibilidade pra eles. Então, se você não gosta, não há o que possamos fazer. Ok, ok, peraí, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês fazem isso porque querem reconhecimento e visibilidade pros seus ídolos, ok, tudo bem. Mas eu acho que vocês chegarem em tweets aleatórios assim, ainda mais em tweets de tragédia assim, cara. Tem muitos tweets que tão, tipo, noticiando uma morte, por exemplo, de alguém conhecido, sei lá, qualquer coisa triste, sabe? Aí a galera aproveita que sabe que o post vai pegar view e vai lá e posta um vídeo do ídol deles dançando pra eles pegarem view, tá ligado? É tipo, é muito ruim, é muito horrível você fazer isso. Parece que você tá, sei lá, debochando da parada, sabe? E se você ficar fazendo isso, com certeza vai trazer reconhecimento e visibilidade, né, pros seus ídolos, como vocês querem. Só que eu acho que de uma forma negativa, sabe? Pessoal que nem conhece o K-pop ou sei lá o que, qualquer outra fanbase da vida aí. Se vê você ficar fludando vídeo e comandando as pessoas e tudo, o pessoal, tipo, vai ter um hate já daquela coisa antes mesmo dela conhecer a parada toda, entendeu, mano? Eu tenho certeza que isso acontece muito mais do que Ah, nossa, que ídol esse que você postou aqui nessa tragédia do Twitter? Uau, meu Deus, muito obrigado, vou acompanhar agora. Muito obrigado por ter postado esse ídol dançando aqui nessa tragédia do Twitter. Não, eu ainda gosto que ela fala assim no Twitter. Se você não gosta, não há o que possamos fazer. What? Como se, tipo, eles tivessem obrigação de ser chato, eu não entendo isso. Eles são obrigados pelos ídolos de spamarem vídeos em K-pop, em tweets? Eu acho que não, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, tipo, eles estão sendo chatos porque eles querem ser. E eles sabem disso, eles sabem que incomodam. E eles gostam de incomodar. Eu tô ligado. Eu sim. Eu já vi pessoas falando que gostam. Então não tem essa de não há o que possamos fazer assim? Vocês podem não postar aqui, tá? Olha que legal. Ninguém é obrigado a ganhar visualização nem nada, sabe? Eu falei, ah, então tá, mano. Então eu vou fazer um vídeo aqui pra ganhar vídeo em cima desse assunto e eu também não tô nem aí. Olha que legal. E eu vou fazer um vídeo só reclamando porque eu quero e porque eu posso, né? Eu estou sendo obrigado por mim mesmo. Do mesmo jeito que vocês falam de um vídeo de K-pop que vocês querem, tá? É. Tá bom, Gularte. Vai ocupar seu tempo fazendo vídeos genéricos com fundo de qualquer game aleatório pro seu canal. Puts, olha que coincidência. Eu tô fazendo exatamente isso agora. Olha que legal. E pior ainda, cara. Eu ainda tô ganhando dinheiro pra fazer isso, mano. Olha só. Quer dizer, nem sempre, né? Só quando a Susan quer, na verdade. Aliás, foi esse o tweet, mano, que me incentivou a fazer um vídeo sobre tudo isso aqui, mano. Ao invés de eu ficar só olhando, eu sendo bombardeado de pessoa dançando, assim, no meu tweet. Eu falei, hum, deixa eu ver aqui, mano. Eu acho que eu vou aproveitar tudo isso aqui, mano, que tá acontecendo aqui, que eu tô sendo tacado muito. E eu vou gravar um vídeo sobre, olha que legal. Aí, as pessoas que não gostaram do que eu falei, que não tem motivo nenhum, mano, essa é uma opinião. Vão lá ver o vídeo e me dar deslike. Mas tudo bem, mano. Pelo menos elas foram ver o vídeo, né? Nossa, cara, eu amo ganhar view de gente que me odeia. Nossa, eu amo, cara. Então, se você me xingou no Twitter, cara, por favor. Tomara que você esteja vendo esse vídeo, cara. Nossa, tomara. E essa é a parte que eu vou ganhar muito de like, com certeza. Mas tudo bem, mano, acontece. Tô tão tristinha que o Golarte passou pano pro Felipe Neto. Eu amo aquele garoto de coração, mas essa foi foda, véi. Poxa, mano, mas eu só falei que eu acho chato e só isso. Mas nada, eu não tô passando pano pra ninguém. Eu nem tô sendo radical e reportando todo mundo. Igual o Felipe Neto fez, mano, que ele fez até um tutorialzinho de como reportar pra derrubar conta. Que eu acho até demais. Não, eu só dei minha opinião. Meu Deus, ah. Ei, mas eu também te amo, é nóis, cara. Eu não odeio ninguém daqui, tá bom? Nem quem tá me xingando, não, cara. Eu só tô, tipo, falando que, nossa, eu não entendo por que eu tô sendo atacado aqui. E por que a galera tá me odiando só porque eu falei que eu acho meio chato. Ah, Golarte, mas a gente gosta de fazer isso. E quando vemos que alguém fica puto com isso, fazemos pior ainda. Sei lá, véi, virou um hábito. Ou seja, esse tweet aqui foi incrível. Eu adorei, esse foi o melhor tweet da vida. Ela basicamente falou isso aqui, ó. Quando a gente vê que alguém fica puto com isso, fazemos pior ainda. Mano, eu não consigo entender. Quando o K-poper vê que a pessoa não gosta de ser fludada por vídeo de idol, ela vai lá e fluda mais ainda. Qual o sentido? Ela gosta de incomodar, ela gosta de saber quem tá incomodando. E ela acha que isso é legal, isso é pior ainda. Ela se sente bem incomodando as pessoas, sei lá, mano. Pior que eu nem ligo tanto assim, cara. Eu só tô fazendo vídeo comentando sobre o assunto aqui todo, tá? Mas, tipo, o Felipe Neto, tá ligado? Ele reclamou lá do K-pop, fez uns 5 tweets falando de K-pop. O pessoal acabou, fludou ele de vídeo até hoje, entendeu? Mas, sei lá, mano. Só pensem, tipo, que imagem que vocês querem passar pra essa fanbase de vocês, cara. E eu sei que não é só K-pop, tá bom, mano? Teve até pessoa que falou assim. Ah, mas não é só K-pop que faz isso, não, Golarte. Né, como se eles soubessem que é chato, mas falando que não é só eles que fazem isso, né, né? Pra, tipo, amenizar. Não, não muda nada, cara. É tudo chato ainda. Não é só K-pop. Qualquer coisa de pop, sei lá. De Ariana Grande, Taylor Swift. Qualquer coisa que floda é chato, mano. Ninguém gosta, não tem por que gostar. Só que eu vou colocar K-pop no título, mano, porque é mais fácil. E porque eu não sei o nome das outras coisas, então, é. Nossa, mano, e eu ainda tenho certeza. A mesma pessoa que vai lá e floda as pessoas no Twitter de vídeo de idol em tweets aleatórios, é a mesma pessoa que baixa de bloco no computador ou no celular porque reclama que sempre passa a mesma propaganda, certeza. Nossa, certeza. A hipocrisia, mano. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida toda, assim. Ela basicamente só não reclama porque não é com ela, sabe? Como eu falei, cara, eu nem ligo tanto que isso tudo aconteça, sabe? O pessoal tá me spamando até hoje de vídeo de K-pop, cara. Eu já mutei faz tempo aquele tweet. E eu vou aproveitar toda essa tela aqui e gravar vídeo e pronto, eu caguei, mano. E ó, pelo amor de Deus. Nada contra K-pop, nem K-popers, tá? Mas caramba. Essa fanbase tá da hora, hein? Bom, e eu acho que é isso aqui tudo, mano, que você ouviu, né? Se você gostou disso aqui tudo, por favor, deixa um likezinho que me ajuda bastante mesmo, assim. E se você for um hater ou me odeia ou se for deixar um dislike, obrigado mesmo assim porque se você viu até aqui, você já me ajudou também. É, pois é. Então obrigado a todos, cara. Sabe que eu não odeio ninguém do K-pop, nem nada. Aqui é todo mundo amigo, amizade, legal, felicidade, sim. Caraca, eu tô morrendo de sono. Eu vou acabar aqui logo porque são 1h20 da manhã e eu... É isso, mano. Até o próximo vídeo e falou. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.